Olá, amigos trilheiros, viajantes de nosso Brasil, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu, Isaac, aqui novamente na Tripe, trazendo muitas informações detalhadas, vídeos em primeira mão aqui no canal para vocês conferirem. Hoje, lhes trago Canyon Fortaleza em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. O Canyon Fortaleza tem seu acesso a 23 km a partir de Cambará do Sul, o que torna o deslocamento de carro até lá um pouco longo, mas o Canyon sempre impressiona seus visitantes. A vista ao Canyon envolve duas caminhadas de mais ou menos duas horas ida e volta. Fazemos uma no começo do Canyon e outra no final dele, a trilha da Pedra do Segredo e a trilha do Mirante Quebra-Cangalha. A trilha da Pedra do Segredo nos leva ao começo do Canyon, onde podemos ver a Cachoeira Tigre Preto, com uma sequência de pedras que resultam aproximadamente mil metros, a Pedra do Segredo que se equilibra de forma curiosa sob uma pequena base. Outro ponto a ser destacado é a Pedra do Dedo de Deus, localizada no fundo do Canyon. A trilha do Mirante nos leva ao final do Fortaleza, de onde temos uma vista panorâmica para as paredes do Canyon e do litoral entre sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Por fim, o vislumbre da vista principal é de seu simbólico mirante, com seus 1.167 metros de altura, permitindo uma visão geral do Canyon e da região costeira do litoral. O Parque Nacional da Serra Geral fica a 23 quilômetros do centro de Cambará do Sul e é a morada do Canyon Fortaleza, considerado um dos mais bonitos do Brasil. Com mais de 7 quilômetros de extensão e 2 de largura. Essa fantástica obra da natureza chega a uma altura de 1.240 metros acima do nível do mar. Olhando para esses paredões que chegam a ter 980 metros de altura e que se formaram durante o processo que resultou nos continentes como hoje conhecemos. Fica fácil entender a origem de seu nome. Eles realmente parecem uma imensa muralha que brota da terra. Todo o Parque Nacional tem aproximadamente 17 mil hectares e para chegar ao Canyon Fortaleza, dos 23 quilômetros, 9 não tem calçamento e estão precariamente conservados. Aqui as principais trilhas são a do Mirante, onde é possível ver a grandiosidade do Canyon em dias claros, parte do litoral gaúcho e da Cachoeira do Tigre Preto, de onde despencam as águas do rio Segredo. E a trilha da Pedra do Segredo, um bloco de rocha de 5 metros de altura e 30 toneladas que está equilibrado em uma base de apenas 50 centímetros. Não há um período ideal para visitar o Canyon Fortaleza, já que a paisagem sempre é impecável. Porém, normalmente o inverno é mais chuvoso. Não se esqueça de usar um tênis adequado para trilhas, protetor solar, repelente e jamais se esqueça de levar água, um lanche e sua câmera fotográfica para tirar várias fotos nesse lugar maravilhoso. Sem mais delongas, aumenta o som e curte essa vibe, essa natureza maravilhosa que é o Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul. A cada nova viagem, trarei vídeos novos aqui no canal. Além dos cards aqui acima do vídeo, deixarei no final do vídeo mais dois vídeos aqui do canal para vocês assistirem. É sempre um prazer poder compartilhar novas experiências com vocês. Para fortalecer o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Do seu lado direito inferior, vai ter um botão de inscrever-se. A todos os inscritos, meus muito obrigado, um abraço a todos, tudo de bom, sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho